Abre aspas, as sombras podem tomar luz? Ponto de interrogação, fecha aspas. Nenhum autor. Videocast, sinopse 2 ponto, a fuga dos sacins. Quando a magia toma o ser, o que fazer? O que fazer? Atolado em magia negra, com seus hologramas malignos por encomenda, Líbio aceita o pedido para trabalhar para a morte de Maria Afrodite, subdelegada da Neopolícia Civil. Abre parênteses e fecha parênteses. E para isso, evoca aquela que mata entidades eletrônicas. Era Angela Umbralina, que costumava aparecer em um fogo que não clareava, mas queimara como o vale do inferno, lá no Oriente Médio. Herdeiro das criações artificiais, das ex-Cissa do Poico, lá embaixo da antena e em cima do morro. O ducho da antena e a fuga dos sacins pererês. A Grest Punk Fantástico Estranho. Autor Irã Ferbradoc Capa e produção Sário Silva Produções Disponível em formato e-book Pela Amazon Hashtag videocast Hashtag bruxo Hashtag antena Hashtag fuga Hashtag sacins Hashtag pererê Hashtag agreste Hashtag punk T Hashtag Hashtag Hashtag